Música Você está acompanhando o programa Unify Acontece Especial Retrospectiva 2015. E neste bloco vamos falar um pouco mais das obras da Unify neste ano. Entre tantos investimentos, por exemplo, a inauguração do CETEP, o Centro de Engenharia, Tecnologia e Pesquisa, um dos maiores da região destinado aos cursos de engenharia da Unify. E a implantação também do Centro de Intercâmbio e Línguas. Foram tantas coisas, mas a gente separou uma reportagem para você que mostra o início da construção do novo prédio da Unify aqui no campus. E durante esse processo, os alunos do curso de Engenharia da Unify tiveram a oportunidade de participar dessas experiências práticas. Vamos relembrar como foi a construção do novo prédio? A sala de aula ganhou um novo endereço para os alunos do curso de Engenharia Civil. Na semana em que as peças que irão formar o novo prédio da Unify começaram a chegar, os alunos puderam ver a execução de uma das tecnologias que vem crescendo no Brasil. É o concreto protendido, uma opção que garante agilidade na obra. Por ser uma obra de rapidez, na maioria da grandeza de cerca das obras, estão vendo que estão necessitando disso aí. Por quê? Mobilidade. Uma obra dessa, se fosse para você fazer em loco ela, demoraria de sete, oito meses no mínimo. Aqui no máximo a gente vai conseguir gastar aí, vamos dizer, para estourar se não tiver nenhuma interferência de clima, alguma atraso de alguma entrega de peças, vamos dizer aí uns 15 dias. Os alunos de Engenharia Civil do Matutino e Noturno acompanharam atentos as explicações sobre como funciona a construção a partir deste sistema, que garante inovação e segurança. É um investimento rápido, para a necessidade que a faculdade precisa no momento. Com o crescimento dos alunos, isso é uma experiência na prática. A gente está vendo como que é, para poder utilizar no futuro, quando a gente estiver trabalhando mesmo, né? Isso é muito bom. Não, eu nunca tinha visto assim tão de perto, né? Muito bacana acompanhar aqui, e é legal. Alunos dos outros cursos de Engenharia da Unify também puderam acompanhar a montagem da estrutura, e ficaram surpresos com a tecnologia e a praticidade ofertada pelo concreto protendido. Particularmente, eu achei muito interessante, porque além de agilizar, né? É uma coisa assim incrível da gente ver essas placas montando, parecendo brinquedo, né? Parecendo leve, igual ele estava explicando. É pesado, né? Os pedreiros precisam de arrumar para poder encaixar, porque se não encaixar não dá certo, não sei o quê. Então tem toda uma história, tem toda uma curiosidade atrás disso. É muito interessante, né? Porque às vezes isso é uma estrutura nova, uma coisa nova no mercado, e às vezes a gente não tem a oportunidade de ver. Então, como já está aqui na faculdade, ficou muito legal para a gente poder ver, já ter a noção de como funciona, e eu achei muito interessante. O novo prédio terá 175 metros quadrados e vai contar com 12 salas de aula. Tudo foi pensado para ofertar ainda mais conforto aos estudantes. Os novos espaços terão, inclusive, proteção térmica para aliviar o calor. Legal, né? E esse prédio foi entregue aos alunos já no início do segundo semestre do ano passado. Bom, e já que a gente está falando de obras, a biblioteca da Unify também recebeu melhorias em 2015. O local está maior e mais colorido. São novos armários para proporcionar aos alunos maior conforto e segurança, além da aquisição de cerca de 3 mil livros para o acervo. O espaço interno da biblioteca também foi reorganizado. Parte das mudanças internas partiram de um trabalho que foi realizado pelos alunos de sexto semestre do curso de administração. O projeto disciplinar, o melhor layout da biblioteca Unify, foi realizado dentro da disciplina de teoria das organizações, que é ministrada pela professora Suzana. Ela ressalta a importância desse tipo de ação. A preocupação é que os futuros administradores que vão estar nas suas empresas trabalhando como analistas, eles se preocupem com o espaço, desde a própria montagem de uma fábrica, de uma empresa, tem que ver o custo, benefício, que espaço eu vou precisar. E essa aula que eu dou é sobre o arranjo físico, é o layout, que em inglês a gente copiou. Layout, como é que você vai organizar o espaço, otimizar, dar condições para que o funcionário trabalhe de uma forma bastante otimizada. Os alunos integrantes do projeto explicaram como foi todo o processo e qual a reação de verem o trabalho concluído e colocado em prática. E a gente, sempre acostumado a vir na biblioteca estudar, fazer trabalho, a gente notou na biblioteca um local adequado para o nosso trabalho, porque a gente conseguia ver várias mudanças que deveriam ser feitas, que ia otimizar o trabalho dos estudantes, ia facilitar o ambiente de estudo. Praticamente, tudo que a gente tinha colocado no papel, saiu do papel, sabe? Foi uma surpresa muito grande. Chegando aqui, primeiramente, a gente teve uma surpresa, que achou muitas coisas parecidas. Já estava no nosso projeto mesmo. Os armários, as estantes, as salas, parece que foi uma surpresa mesmo. Uma das novidades do espaço aqui da biblioteca é a nova sala de estudos, que fica no segundo andar do prédio. Com capacidade para 120 alunos, o local possibilita o conforto e o silêncio necessário para os estudos. A nova bibliotecária acredita que a reformulação do espaço, visando o bem-estar do aluno, ajudará os universitários de diferentes maneiras. Com essas novas ampliações, trocamos os computadores, 15 computadores novos, que vamos utilizar para estudos. E a gente também está colocando dois computadores para pessoas com deficiência física poderem utilizar, adaptado na melhor altura para eles, para ter uma melhor acessibilidade. Na biblioteca, eles podem vir e consultar o acervo. Eles têm um espaço para estudar, que não tem barulho, podem reunir em grupo. Então, ajuda muito para eles colocarem, estudar com as coisas que os professores passam nas aulas. Eles podem ter esse espaço para ampliar o aprendizado. Os alunos que já utilizam o local aprovaram as modificações. Bom, achei que ficou um lugar mais amplo, com uma diversidade maior de livros. Eu acho que isso beneficia muito o aluno aqui da Unify, a procurar com mais facilidade aquilo que ele busca. Olha, eu acredito que os computadores antigos já atendiam ao que a gente precisava, mas muitos programas ainda não rodavam neles, porque eles eram um pouco antigos. Então, com esses computadores novos, a gente tem uma gama de aplicativos e de programas que a gente pode usar, que antes a gente não podia. Isso facilita muito para o aluno, porque hoje em dia, na era digital, é indispensável que a gente possa ter acesso a esse tipo de tecnologia. E no ano passado, a gente também acompanhou a entrega dos jalecos para os alunos que ingressaram no curso de Medicina no primeiro semestre de 2015. A cerimônia que marca a entrada da segunda turma de Medicina da Unify contou com a presença de pais, alunos e professores da instituição. O destaque do evento foi a entrega de jalecos, tradicional em todos os cursos de Medicina. A entrega dos jalecos é uma cerimônia que simboliza a eles a oficialização de estarem matriculados no curso de Medicina. A importância para eles, para as famílias, é um rito de passagem para essa vida acadêmica de um curso de Medicina. Então, é um momento muito especial para os alunos, para os familiares e para nós, professores e diretores, reitores, pró-reitores da instituição. Pela segunda vez, a Unify realiza a entrega de jalecos de mais uma turma de Medicina. A tradicional cerimônia é um momento muito importante na vida dos futuros médicos. Autoridades sanjuanenses também estiveram presentes no evento e falaram dos benefícios que o curso tem oferecido à cidade. O profissional formado aqui, durante a sua formação, vai ajudar muito o corpo clínico, o corpo médico da Santa Casa e o corpo médico da cidade como um todo. Através dos postos da prefeitura, enfim, várias entidades de saúde. Os alunos estão trabalhando já em prol da população, eles já estão indo nos postos, estão fazendo visita. Isso é fundamental para o São João de Boa Vista. Quem ganha é a população, o estudante e toda a cidade em geral. Os estudantes, que integram a segunda turma de Medicina da Unify, estavam ansiosos para receber o tão sonhado jaleco. Com certeza, Medicina é bastante responsabilidade, mexe com vida. Então, nós temos que estar cientes aqui e trabalhando com responsabilidade, porque é uma carreira difícil. A aula inaugural da segunda turma de Medicina contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, Dr. Sigis Fredo Brenelli. A sociedade brasileira tem se modificado, ela é diferente, ela tem outras demandas e ela demanda um profissional que responda mais às suas necessidades. E é uma obrigação das instituições de ensino e um compromisso das futuras gerações responder por essa demanda social. Então, eu vou falar um pouco disso e como os novos currículos, como a mudança curricular, as novas diretrizes curriculares para o ensino da medicina, apontam e notificam para a formação desse profissional que se precisa hoje. Os pais e familiares ficaram emocionados com o rito de passagem que marca o início da vida médica. É uma alegria muito grande para nós, enquanto pais, a gente fica muito feliz com tudo isso, com essa cerimônia, muita emoção. Foi muito emocionante, porque a gente lutou muito por isso e agora estava todo mundo muito ansioso para chegar nessa hora. Foi realmente muito emocionante para todo mundo, acredito. A gente vai para o último intervalo, mas te espera no próximo bloco. Até já! Legenda Adriana Zanotto